O caminhão, tá pronto por racha? Caso alguém encoste, coisa do tipo? Eu vou repassar a pergunta, vou pedir ajuda do Zuberthard. Tá pronto, Dudu? É duas paixões, só o automotivo e a moto. Pô, tá no plástico aqui, o que tá acontecendo? Isso aqui é zero? É, é, ó, é velho, é velho, é velho. Eita, fico. Rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Olha aqui, mano, a estrutura Cuiabá Motos. Veio aqui pra festa... Opa, eu ia falar festa do pião. Meu Deus do céu. Vem aqui pro Barretos no Insane Saúde pra apresentar um pouquinho, mostrar um pouquinho da sua equipe, da sua estrutura pro pessoal aqui de São Paulo, hein? Ó, o cara trouxe tudo aqui, gente. Trouxe tudo, trouxe iluminação. Balão, duas motos nervosas, de corrida mesmo, tá ligado? Eles brincam lá de moto. Ele tem também, Cuiabá Motos, uma das maiores lojas lá de Cuiabá e região, Varza Grande e tudo, mano. Se você quiser adquirir uma moto, nem perde tempo. Já segue eles no Instagram, certo? Arroba Cuiabá Motos, arroba Caminhão Cala a Boca. Tamo junto aí. É isso aí, rapaziada. Vou mostrar um pouquinho pra vocês do caminhão, da estrutura. Vamos lá dentro comigo, que você vai mostrar pro pessoal? Aí, pessoal, ó, tapetão vermelho, um balão incrível pro pessoal ficar... Fala, meu parceiro. Do jeito, né? Aí, ó, os moleques veem que veem. Aí, ó, veio ele, mais dois meninos com ele. Olha só, mano. E tá esse cara aqui, ó. E aí, Dudu, dá um salve pra rapaziada. E aí, rapaziada. Aí, ó, o Dudu sempre no comando aí, cuidando aí da parte sonora aí do caminhão. Fala pra gente aí um pouquinho da estrutura, como você adquiriu o caminhão. Fala o que você quiser, meu amigo. Rapaz, adquiri esse caminhão em janeiro. Mudamos tudo nele, né? Graças a esse cara aí, o Dudu. Botou toda a parte de módulo, de alta, de baixa, processador. Pô, tá no plástico aqui? O que tá acontecendo isso aqui? É zero? É, ó, é velho, é velho, é velho. E aí, a gente foi mudando. Fiação, enfim. Você comprou ele sem os amplificadores? Sem amplificador. Aí você foi ajeitando tudo, fazendo do seu jeito? Isso, isso. Trocamos os alto-falantes, trocamos as potências, a fiação, foi ajeitando conforme o pedido do nosso técnico no Mato Grosso aí da Tarantos. Dudu aqui é o construtor lá do Mato Grosso, certo? Ele auxilia aí o pessoal que usa todos os equipamentos de Tarantos. Cara, quantos amplificadores tem aqui? Ué, acho que é 14, né, Dudu? 14, Dudu? É 14, é. Cada um tá tocando quantos alto-falantes? São, cada 160 toca seis alto-falantes. Seis alto-falantes? É. E esse amplificador aqui? No médio grave também a gente usa o HV160. No médio grave você tá usando o HV160? Vai cada 24 alto-falantes. E a reposta dele, top? Toca bem legal. Que bacana, cara. Aí, galera, ó, vocês têm um pancadão aí, ó, quer montar algo com eficiência, a gente sabe, né, você usar os módulos Tarantos de alta voltagem, você vai ter uma eficiência incrível e um consumo muito baixo, perto do que ele entrega. Top. E aqui, ó, é os HD3000, deve estar tocando Drive, Twitter, aqui, ó, DS4000X4T. Esse amplificador aqui, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, família. Esse amplificador aqui é simplesmente incrível. Por quê? Imagina só, você que tem um carro, você quer montar um som completo, você pode utilizar um amplificador de quatro canais, de 4.000 watts RMS. Se você ligar alto-falante aí de grave aí, dois alto-falantes, ou quatro que seja, se na soma deles dá 2.000 watts RMS, você consegue ligar. Ainda sobra mais dois canais ainda pra você estar utilizando pra ligar aí, médios, corneta, Twitter, coisa do tipo. Mano, não sei. Dá pra vocês fazer muita coisa com esse amplificador. Ó, as HD3000 devem estar tocando o quê, Dudu? Drive? Drive, fenólico. Fenólico. Todos são fenólicos aqui? Todos fenólicos, mas a DS2000 a gente tá usando drive de titânio e TI mesmo. Ah tá, então toda a estrutura lá ainda tem drive de titânio e TI. Isso. Pô, que massa, mano. Drive de titânio e Twitter, desculpa. Drive de titânio e Twitter. Tá certo, então, né, recapitulando aí, só pra consertar pra vocês. Meu amigo. Uma das alterações, né, Dudu, o principal que a gente fez nesse caminhão, pra finalidade que eu faço, é... não tinha médio. A gente acrescentou 48 médios nele que buscou uma qualidade, um musical melhor. Ah tá, quando você comprou ele então, você comprou ele, mas reformulou o caminhão inteiro. Ou seja... Ah, não tinha o médio. Não, não tinha. A gente acrescentou os médios. Muita coisa, a gente alterou nele. Caixaria de grave fez alguma coisa? Fez, fez tudo. Pô, fez tudo. Mudou tudo. Muita coisa. Lembrando que esse caminhão já era bom, eu já achava ele legal, eu achava ele de som muito interessante, uma pegada gostosa ali, subgrave bem bacana, então ele ainda melhorou o que já era bom. Isso é muito top. Parabéns. Cara, aqui você lançou, já veio, já tinha um ar-condicionado? Tinha um ar-condicionado. Tinha um ar? E essa é a cortina? A cortina não. A cortina você colocou? É, no Mato Grosso tem que ter o ar. Tem que ter. Aqui o pessoal entra, tira fotos, fica à vontade, tá bom? Sobre os eventos, como que tá? O que que tá rolando? Rapaz, a gente foca muito em eventos de moto, para as prefeituras, no Centro-Oeste, a gente tava em Goiás, daqui 15 dias a gente tá no maior evento de moto do Brasil, que é Ponta Porão, então, o nosso foco maior, não que a gente não faz eventos de som automotivo, faz, mas o principal foco nosso, é os eventos de moto. Além de você ser apaixonado por moto, você trabalha com isso? É duas paixões, o som automotivo e a moto, aí o som, falei, ah, vamos trazer de volta, e a gente conseguiu conciliar o som automotivo, de uma forma organizada, dentro dos eventos de moto, antigamente a gente ia como visitante, hoje a gente vai, para fazer o ambiente de zoeira, onde é permitida a zoeira, as modas de manobra, como estão, isso aí é o que a gente, os eventos que a gente frequenta. O que que eu percebi? Cara, a seriedade, você encarou como um trabalho mesmo, o caminhão. Começou como uma brincadeira. Eu tô vendo, você trabalhando ali para mim, parar você para gravar um pouquinho, falar para o pessoal, para conhecer um pouquinho mais, do trabalho de vocês, eu tô vendo ali, você trouxe mais, acho que dois ou três meninos da equipe, estão trabalhando, ralando ali, montando o cenário, é um cenário, cara. A gente monta, algo sempre esse cenário, a gente monta para receber os nossos clientes, nos eventos de moto, e a gente trouxe para cá, para conhecer muita gente, eu conheço pouca gente do som automotivo, é só me fazer conhecer toda a galera, de vários estados aí, que a gente conhece só no WhatsApp. Só no WhatsApp, no grupo da resenha, né? Uma pergunta aí, que eu acho que muitos, às vezes, se perguntam e não falam. O caminhão, tá pronto por racha? Caso alguém encoste, coisa do tipo? Eu vou repassar a pergunta, vou pedir ajuda do Zuberthard, tá pronto, Dudu? Sempre pronto, sempre? Sempre pronto. que vá para o ar isso aqui, segunda-feira, depois do Zuberthard, para não ter bunda curta. Deixa eu passar, é verdade. Agora falando sério, não é meu propósito, eu não tenho nada contra, mas eu não curto isso aí. Mas, se aconteceu uma brincadeira, uma hora ou outra, se aconteceu uma brincadeira, na amizade, o controle está na mão do Dudu, e ele faz isso. O Dudu que se vira, é isso aí, o Dudu que faz acontecer. Cara, muito top. O que tem de bateria aqui, Dudu? Dois bancos de 180. Dois bancos de 180? Dois bancos de cada banco, tem 22 baterias. Ah, não tem duas. Top. Aí fora as baterias de 12 volts, né? Véias baterias ou não? Tudo véio. O homem não deixa de colocar véio. Não deixa. Passou um ano, ele fala que já está ruim. Já está ruim. Caramba, velho. Eu vi aqui a parte de processamento, você está utilizando os Pro 2.6? Véias. Os dois. O BN que está usando também ou não? Também, né? Para auxiliar aqui. E a mesa? Mesa da obra. Mesa também é mesa. Caraca, cara. Já ia modelando um. Que massa, família. Olha, eu estou vendo um 3 mil perdido aqui. O que está acontecendo? Som interno. Som interno? Sub. Mano, esses caras, esses caras estão de brincadeira. Não é possível. Além de tudo. Ué, tem até iluminação aqui. Tem até iluminação, som interno, espelho, meu Deus do céu. Aqui tem de tudo. Bom, família, então, está aí. Esse daqui é o caminhão do homem. Eu vou rodar um clipezinho aqui desse caminhão para vocês aí. Acompanha, se liga no som desse caminhão. Tamo junto. Valeu. Valeu, cara, tamo junto. E aí, Dudu, manda um salve para a rapaziada. Tamo junto, rapaziada. Falou, pessoal, até a próxima. vamos começar. Vamos começar. E a partida vai começar. Baile do Caminhão Cala a Boca da Cuiabá Motos Especial Barretos em Sunny Sound. É hoje que a Santinha vira puta aqui no Baile do Elypa Debaixo da Umbra dela passeando um cauká Debaixo da Umbra lábuster caul., stepsmcm Knock on p blender... ..knotKnotKnotKnotKnot... sKotya caaknotKnotKnotknotknotknotk.. sKokotknotknotknotknotk thymeyshhnhhhhhh sacr salvation cknotknotk inherentkhts DJ Leon, the best DJ in Brazil. DJ Leon, the best DJ in Brazil. DJ Leon, the best DJ in Brazil.